Estás ligado no canal do DJ Mankey? Aqui já sabes, é sempre a bombar. Eu vou te dar um jornado misterioso em que você vai conseguir conhecer melhor música. De todos os mundos. De todos os mundos. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Por favor, bem-vindo. Vou apagar o fogo, 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 fogo. É que sema o meu coração. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Sou o bombeiro da paixão. Eu vou apagar teu fogo, garotinho. Vem comigo. Você pode ligar quando você quiser. Eu estou sempre pronto pra o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro. Quero apagar teu fogo de amor, sou teu bombeiro. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Que queimar o teu coração. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Que queimar o teu coração. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Sou o bombeiro da paixão. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Pode ligar a hora que você quiser. Sempre pronto. Você pode ligar quando você quiser. Eu estou sempre pronto pra o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro. Quero apagar teu fogo de amor, sou teu bombeiro. Você pode ligar quando você quiser. Eu estou sempre pronto pra o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro. Quero apagar teu fogo de amor, sou teu bombeiro. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Que queimar o teu coração. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Sou o bombeiro da paixão. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Que queimar o teu coração. Vou apagar o fogo, 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 fogo. Sou o bombeiro da paixão 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 Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira o nosso carro Por você eu vivo e morro, mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada Se inscreva no canal Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, o que é que a gente vai fazer? Se inscreva no canal E aí, o que é que a gente vai fazer? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, o que é que a gente vai fazer? Se inscreva no canal E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Tô namorando todo mundo E aí, o que é que a gente vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? O rei das minhas figuras Não esqueçam de deixar o que eu gosto Obrigado O rei das minhas figuras 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 Thor Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E vem me peye pra voltar Você não merece Um por cento Do amor que eu te dei Jogou nossa história Num poço sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece um título De pior mulher do mundo Agora assista E de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo a balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista E de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo a balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Aprende o amor Não é brincadeira Aprende o amor Aprende o amor DJ Manki In the live mix Is amazing E você de bobeira Eu be around E você de bobeira E você de bobera E você de bobeira E agora que tá mando com as minhas, 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 agora que . 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 Tchau, tchau 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 Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí, vai se ver por aí Vai se ver por aí, vai se ver por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí, vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí, vai se ver por aí A menina meteu o pé pra casa Agora estás ligando no canal de vidros A menina meteu o rei das misturas E não te julga seus desejos A menina meteu o pé pra mim Obrigado Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri